Primeiro, listar as comunicações mais importantes. Você não vai obrigar a sua tia a fazer essas coisas, pelo amor de Deus. Você não vai ficar enchendo o saco de qualquer indivíduo que você não se comunica. Nada de relevante pra usar aí o Signal, ou pra usar o Cripti. Você vai pegar comunicações importantes, com o nível de importância elevado pra você, e pra outra pessoa também, né? E aí você vai avisar esses contatos, que você vai usar um meio mais seguro pra se comunicar com elas. Ó, não vou utilizar mais o WhatsApp, não vou mais utilizar o Telegram. A gente vai se conversar aqui, usando o Signal, por exemplo. Ah, mas como é que usa isso? Ó, instale ele aqui, ele funciona assim, assado. Manda pra ele um vídeo de alguém, de algum tutorial na internet, que ajude ele a aprender ali, pelo menos o básico, a mandar mensagens. Ou então, se possível, ensine ele a usar o aplicativo, se necessário. E compartimente, dedique este mensageiro, este aplicativo, no caso o Signal aqui, né? Se você escolher mensagens instantâneas. E mantenha o resto da sua comunicação, usando os meios de comunicação populares. Então, compartimente. Dedique aí o Signal, apenas pra comunicação privada, sigilosa. E, muito importante, utilize sistemas mais seguros para essas comunicações, seja no computador ou smartphone, porque não adianta nada. Como você viu aqui no exemplo, se o sistema não é seguro, não há garantia das suas comunicações serem seguras. Porque o aplicativo está instalado no sistema. Ele armazena dados, ele armazena chave de criptografia no sistema. Se o sistema não é seguro, logo, as suas comunicações também estarão em risco. Como você viu aqui neste exemplo, uma falha recente no iPhone e Mac, que permitiu ao atacante expor senhas e mensagens de e-mail, utilizando uma brecha aqui no sistema. Então, você deve fazer um esforço aí, para instalar este app de mensagem, para realizar essas comunicações em um sistema mais seguro. Ou, então, você customizar o sistema para torná-lo mais seguro, se possível. Ou usar sistemas mais seguros, seja em computador ou smartphone. Distribuições Android mais seguras, para realizar essa comunicação. Agora, vai depender do nível de importância desta comunicação. Talvez, apenas a segurança do aplicativo já garanta ali. Mas vai depender, de novo, da resposta a essas perguntas aqui em cima. Qual o nível de importância da sua comunicação? É sigiloso? Em mãos erradas, qual seria o impacto? Qual seria o prejuízo financeiro ou emocional? A depender do prejuízo financeiro ou emocional, do impacto, vale a pena você dedicar aí este aplicativo, dedicar aí um sistema apenas para realizar atividades mais seguras. É isso. O ideal é que você utilize sistemas mais seguros para realizar comunicações mais seguras. E lembre-se, uma comunicação segura não depende apenas de você. Depende da outra parte também. Depende de você convencer os seus contatos a utilizar este e-mail mais seguro. É uma coisa que não depende apenas de você, infelizmente. Mas você pode fazer a sua parte. Mas você pode exigir. E se a comunicação for importante, e se o que você compartilha com o outro indivíduo é importante para ele, ele vai fazer um esforço. Ele vai mudar. Ele vai usar um meio mais seguro para se comunicar com você. Agora, pode ser que não seja tão importante para ele, né? É importante para você, mas não tão importante para ele. Que não faz ele, que não vai mover ele a fazer um esforço para mudar. Então, vai depender disso também. Vai depender do indivíduo ou dos indivíduos com quem você se comunica. E se você estiver interessado em saber mais estratégias de proteção dos seus dados, de navegação, comunicação segura no meio digital, da proteção de qualquer dado importante que você armazene no seu computador ou no seu smartphone, eu recomendo fortemente que você marque presença na jornada de cibersegurança pessoal. Então, basta se inscrever no link aqui abaixo. E lá eu vou compartilhar o esboço das estratégias que eu utilizo no meu dia a dia e que meus alunos lá do SPD utilizam para proteger seus dados e navegar de forma segura no meio digital.